Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Oh, trechonado e doido Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja pra que me esclarece Descobre sofre bastante Minha vida é uma habilidade Se eu for ça Eu quero te ver Ainda tenho que te ver Eu espero eu Eu quero te ver Obrigado.